Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade. Salmo 46, versículo 1 Como seres humanos, ficamos receosos de receber um diagnóstico negativo ou um telefonema desagradável. Tememos passar por dificuldades financeiras ou ser vítima da violência. Esses são medos comuns que afligem grande parte da população e talvez afligem você também. Mas saiba que embora viva neste mundo, você não está só. O grande Deus dos céus está ao seu lado. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Ele o cumprirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. A seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Diante disso, não se atemorize, nem fique angustiado em relação ao amanhã. Descanse nas preciosas promessas do Senhor e lance sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lembre-se das palavras do salmista. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Menina dos olhos de Deus, quão bem guardado você está. Tenha esperança. Finina dos olhos de Deus Finina dos olhos de Deus Finina dos olhos de Deus